Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ah, Emily não Boa Bom, eu acho que Que vai ser um boss isso aqui, cara Ah, é uma máquina pra teleportar Lá pra onde a gente tem que ir Eu não sei, é tudo gas Tá ligado Bom Eu acho que a gente já viu tudo De todos os lugares Será que tem mais coisa pra ver? Eu perdi Se for isso Vou ficar um pouco triste Bom, eu vou chutar que a gente já viu tudo Porque eu acordei preguiçoso hoje Vamos pra cá Por que que o bagulho tá voando? Por que que ele fez isso? Meu Deus, mas eu não tô entendendo mais nada, velho Maravilha Vou fazer dois macacos pra passar Sem pro... Já vi, hein Ué? Não era pra surgir um cara daqui? Ah Estranho Uh Spectre coin Maravilha Vamos lá, então Pegar aquela spectre coin que tá ali Só de boa Mendo sopa Aqui tem outro Bom Continuar, né? Fazer o que? Continue a andar, velho Que isso? Nossa senhora Pera Pera, vamos usar o... Monkey Raider É aqui, ó Ele tá aqui dentro, mano Só não sei como é que faz pra quebrar isso Deixa eu ver se tem algum gadget que eu tô esquecendo Carrinho que explode Bambolê Parece que não Será que faz? Bom, deixa eu colocar o... Bem pensado E aí eu pelo menos chego mais rápido do outro lado, né? Acho que aqui não vai ter nada Não, beleza Então vamos continuar, vai Depois a gente desvenda os mistérios Dos macacos aqui Enquanto isso a gente vai procurar os outros que Provavelmente estarão mais fáceis de serem pegos Uh, tem um macaco espirrando aqui, rapaz Cadê? Não adianta fingir não, cara Eu tô te ouvindo, velho Isso não me parece nada legal Ele é som burro, cara Para Uh, musiquinha Finalmente ele ligou o som Que bom Muito obrigado, macaco Acho que aqui ele pode abrir Bom Não sei se eu tenho que pular nessa pau Ela me mata É Eu pensei mesmo que eu tinha que pular na pau aí Uh, olha aquela Spectre Queen, rapaz Mas como é que a gente faz? Pra chegar lá Eu não sei I don't know Sério Tem como cair aqui? Não Vamos concordar que aquele lá não foi o melhor método De ver se dá ou não dá Pra cair No buraco Bom, que dá, dá, né A gente caiu Mas enfim Não dá pra sobreviver à queda É isso que eu tô querendo falar Como é que a gente faz aqui, velho? Uh Agora que eu vi, rapaz Ô, aquilo não tava lá antes não, mano O jogo tá de zoeira, velho Pachá, eu não sei como é que eu tô na câmera, tá ligado? Tinha que ter um visor Tinha que Botar um espelho pra eu conseguir me ver na câmera Ah Vamos ver Minha pergunta, de novo Dá pra cair ali? Eu não vou arriscar dessa vez Deixa eu colocar o slingshot aqui Eu sempre Quando eu entro no menu Tento Fazer com o direcional Esse jogo não dá, né Por eu lá Como é que Eu vou arriscar Ai, ai Timing não foi perfeito Daí dá como errar Ai Ah Cês, cês tão vendo o que eu tô querendo fazer, né Uau Eu não sei quantas vidas eu tenho Nenhuma, agora eu sei Opa, ó Tava bugado, rapaz Agora sim, meu irmão Que bom que eu morri, velho Mira Certa Ah Uh Vai, ele não tomou dano Preula Ah, tomou sim, tomou sim Ô Cacete de agulho Mas o bicho é muito rápido Joga Aê Ele começa A curva que ele faz É tão brusca Que te confunde Tá ligado Meu Deus Ele é vesgo Também, gente Aê Morreu Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Para eu não sair da câmera Muito obrigado Boa Primeiro foi Agora a gente tem o segundo lá Cadê ele Aê Negão Qual que é a chance De eu acertar ele daqui Qual que é a chance De ele me acertar daqui Eles são grandes A minha não Bom, vamos chegar mais perto Vai Eu não sei sair da câmera Velho Que ó Pera O que eu tô fazendo Bem mais fácil Acho que isso aqui Ah, é, beleza Eu ia falar que eu achava Que aquilo lhe dava menos dano Mas Aparentemente não Se você me matar Eu vou ficar bem triste Pera lá Deixa eu recuperar a vida Antes Vai, vai, vai Kukijá Vai Ah Ah Maravilha Maravilha Tenho vida infinita aqui Calma, rapaz Boa Vamos lá então, meu irmão Agora já não tenho mais medo De você, velho Deveria Qual algum motivo não tem Uh Aê Finalmente Abrimos a porta Mas é óbvio Que a gente vai pegar Aquele outro cara lá Que matou a gente Você acha que eu vou Vou deixar barato, rapaz Vamos lá Ele tava logo depois Naquela porta Então não vale a pena Cortar o vídeo Porque na Já tá aqui mesmo Pula E corre, meu irmão Corre que agora Esse macaco vai ver, velho Eu vou descobrir Qual é a fraqueza dele Cadê o A gente tem que dar Uma bela observada Aqui no lugar Isso aqui não é botão? Não Tem um lugar ali Que parece interessante Tem umas Kukijá Ahn Ahn Não sei Acertar aquele monitor Não faz Por querer nenhuma Hum Tem uma plataforma ali Plataforma ali Uma queda livre ali Não tem como passar Pro outro lado, né? Tem graça em cima Aqui Ahn Estranho, cara Se eu Se eu der sorte Vou tomar uma pasada, velho Não morri Ai O que importa é que eu não morri O que importa é que se eu morrer Não vai acontecer nada Então dane-se Vamos tentar Pasada de novo E agora do jeito ruim Do jeito pior Velho Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais, cara O que que eu Não tem como chegar ali Vamos tentar chegar ali Mas Duvido muito Não O jeito de abrir Essa comporta Aqui, ó Ai Deus Não tem Se eu bater Não Vou tentar jogar o carrinho Aqui Explodir Carrinho explode Eu acendi o carrinho Carrinhos Explodem Não explode? Ué Tenho certeza Que ele explodia Explodiu Ah Negão Tava tão easy Pisa de meus quiz Aqui, rapaz Tava aqui o tempo todo Só eu não vi, mano Minha pitch Pula Agarra Tá Mais ou menos, né Porque ele não agarra o bagulho Sério Aê Boa Agora sim A gente tá falando Não we're talking Danger Uh Interessante Rapaz Cadê o slingshot Ah Gastei aquela munição Seriously Ah Negão Agora o bagulho ficou louco Né, velho Uh Foi a melhor das ideias Mas tudo bem Agora o bagulho ficou louco Né, senhor doutor Macator Isso aí, velho Isso aqui não quebra? Sério? Tá pensando tanto Que isso aqui ia quebrar? Bom É, aquele lugar ali Olha o Célice, velho Ela tá bem doida Ela desaparece Numa hora Meu Deus Eu tô boludo Eu tô boludo O que a gente faz? Agora a gente voa, velho Fica de olho no tempo Que Ai, ai Que rude Aê Cadê o Super A gente sai correndo O mais rápido possível Capturamos o macaquinho otário Aí não fez diferença nenhuma Pro jogo, né Foi só pra ter macaco Mesmo aqui Aquele lugar lá Devia tá mais na cara, mano Fiquei meia hora Procurando O Suburrão, velho Poxa, o jogo Não coloca no cálculo Que eu sou burrão Devia ter dificuldade Eu sou burrão Bom Obviamente Nós vamos Recuperar vida Aqui no Kukijá Por que, né Boa Agora sim Vamos enfrentar o meninão Ah, tinha também Uma Spectre Coin lá Enfrentar o meninão Não sei, né Mas vamos Para a próxima parte Do bagulho Ó, tapete vermelho Ah, droga Tem daqueles macacos Que não dá pra pegar, velho Odeio macacos Que não dá pra pegar, mano Tipo, vai se ferrar, né, mano Deixa eu Só deixa Eu Completar o jogo, velho Não faz só ficar revisitando Ô, sacanagem Nem vi O cara tava E aqui, o que que tem? Carrinho Vamos usar o carrinho Então Perdi o controle Carrinho Vamos lá, carrinho Me ajuda, carrinho Foi cagado Eu nem tinha visto Que era eu ir lá Não ir com o carrinho Eu quero ir junto com o carrinho Na real Porque eu acho Que é isso que tem que fazer Vamos lá, carrinho Ah Ah, sério Não Vou mandar o carrinho lá E ele vem de volta, velho Devia ter uma câmera do carrinho Tem? Não É Isso não tá dando muito certo Não é verdade? É verdade Concordo com você Como que eu perdi vida? Mano, o que que tá acontecendo comigo, Deus? Meu Deus do céu, velho É sério Nunca eu perdi vida, sério Eu tinha recuperado a minha inteira Eu não lembro Onde que eu tomei Acho que o jogo tava lindo, só Espera Vai Aê, rapaz Certinho Boa Vou deixar ele lá, né Bom, vamos ver o que tem lá Não fiz tudo isso pra nada também Macaco Jogando bilhar, rapaz Sacanagem Qual a assada é essa? Todo mundo trabalhando Eu vou estar jogando bilhar Olha o tamanho das bolas de bilhar, né Mano A mesa é menor Que as bolas Cabem duas bolas Bom, maravilha Então Esteja pego Macacad Que joga bilhar Vamos continuar com a nossa vida Pelo laboratório do Specter Spencer Specter Tem uma daquelas Uh Uma vida Tá Queria ver se tinha alguma Specter Coin aqui Não Aqui abre Provavelmente Dá a volta E vê o que tem por aqui Isso aqui Quebra Tem um macaco ali, mano O macaco não soube que eu tô aqui, velho Se depender de mim Ele nem vai saber Eu não entendo Esses matacos Oh, x Ah, tá Lembrei Onde que eu pego Ferrou, velho É aqui que eu fico Essa é a minha parada final, velho Oh, não Esses peões são otários Não tem como matar eles, né Eu tava olhando pra webcam Eu sou idiota Pessoal A bateria ficou sem A câmera ficou sem bateria E eu vou deixar assim Porque pra carregar ela demora 20 anos E eu não tenho tempo Não tenho 20 anos Então Desculpa Nossa, sério, velho Esses bichos não morrem Sacanagem, né, cara O bicho é chato e não morre, velho Se o bicho não morre Ele não devia ser chato Bom, então Desculpa aí Pela falta de facecam Ou de nada, né Depende Se você é masoquista ou não Mas Ahn Vai ficar assim É estranho Porque ela tava falando Que a bateria tava 100% Aí eu falei Putz Da hora Vou gravar, né Não Não vai, não Ah Deveia ter feito isso Desde o começo Capião chato Ah Filho da política Gorda Ae, menino Agora sai daqui Vamos ali pro Pra porta laranja Sabe o que eu acho que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que usar o Sacanagem, mano Oh, não Oh, não Oh, não o que? Acabou? Aconteceu Travou Quebrei Quebrei o jogo Boa Ah, é isso aqui mesmo Tem que usar o super hoop Aqui pra Mas, mano Muita sacanagem Muita sacanagem Ficar no meio Do peão Daquela Oh Vamos lá de novo Daquele jeito Uh Sorte que eu arrisquei Fazer isso Quando eu fui fazer Eu até pensei Putz Não vai dar certo Aí eu fiz e deu Então Não abre Sacanagem Essa porta Bom, vamos pra outro Então Vamos correndo Vai Não abre Não abre Ah Olha os excavadores Aqui, rapaz Tudo sendo feito Aqui em cima Nenhum Spectre Toy Nada Maravilha, então Ai, ai Vamos continuar aqui Aqui nada Olha Nada Ah, é Aqui tinha uma vida, né Vem ver, mano Uh Bom Voltemos ao nosso Caminho principal, né Pelo menos por enquanto Eu acho que tinha Outro lugar pra ir Não sei porque eu pulei Dois vezes Aê Eles não sobem em escada, né São peões For fuck's sake Quero cair ali dentro Tem nada aqui? Sério? Devia tanto Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant. Devia tanto ter alguma coisa ali, rapaz. Vamos lá. Adeus. O que tem por aqui? Nada, 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 nada. Onde é que tá esse menino? Ah, calmou um maluco? Tava lá embaixo que usava uma de bobão aqui. O que acontece de eu continuar vivo com essa ilha aqui? Ah... Tá. Tá aqui em cima? Preula Tá ali em cima, só que eu não sei como é que faz pra chegar até lá Abre a porta da esperança aqui Bom, vamos... Bom, daí é bagulho de ir rápido, né? Mas eu quero ver como é que faz pra pegar esse macaco aqui em cima Tem uma porta ali, será que... Não é porta não, é uma entrada, né? Será que é só daquele jeito? Não tem como subir por aqui? Bom, subir por aqui não tem, tudo bem, então... Vamos usar o... O La Rook aqui Uh! Meu Deus do céu! Pera lá, eu vou dar a volta porque eu quero ver onde é que abriu aquela porta ali Sala é aquela Entendeu? Parece que é só depois mesmo Não lembro daquela sala, tudo bem, então... Provavelmente é só depois Não tem nenhuma... Nenhum lugar pra subir aqui, nada É, maravilha, então vamos continuar O que você tem aí pra mim? O que você tem aí pra mim? O que você tem, cara? Que aqui não parece ser o lugar... Certo pra ir Já que tem umas macacos e não um Spectre, né? Corri mesmo, mano Putz, agora eu quero ver o outro lugar Porque aqui tá parecendo o lugar certo pra ir Ahé... Ahn... Ahn... Uuuhu... Ahn... 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 Oh! Hã? Bom... Ah tá! Nossa senhora! Sério? Vai! 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 Ah não! Hahaha Bom, tudo bem Já deu pra entender o que tem que fazer mesmo Eu não preciso do bambolê nessa parte aqui, na real Aliás, acho que eu não preciso do bambolê nessa parte inteira Não nessa parte aqui, tudo Porque ali abre ali o olho do macaco, ó Que forma uma plataforma E daí isso aqui já dá uma velocidade suficiente Pra gente Diferente, vem com a gente Mano A gente só deixa o Sky Flyer aqui Rapazinha que voa Ah velho, como assim? Ainda tomei dano Sai Sacanagem Eu não tomei dano Vai ferrar Hã? Hã? Soro, vamo lá Um Dois Três Ah Tem a mínima noção de ideia Velho Que horrível Se eu conseguir nessa aqui Eu vou ser o cara... o melhor cara do mundo Óbvio Vem porque eu tentei Coisa dificinho, velho Vai ferrar Tipo, porque as plataformas são... Plataforma idiota, tá ligado? É um lugar totalmente pequeno pra cair Num jogo que não tem uma precisão tão grande Não vamos ser... Mentirosos nessa vida Tem que usar o Sky Flyer aqui Eu pensei que ia dar pra pular lá com mais precisão, né? Sem usar o Sky Flyer Mas não Velho, vai se ferrar, velho A não Ah A não A não Como você übe A não A não A não A de Caso A não Production A não A não A não A sim E você, você, seu pequeno garoto. Vamos pegar o outro que está fora da jaula. Ahhhh... Ahhhhh... 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 Esqueci de colocar o Skyflyer. É um tornado, velho. Ae! Gol! Ae! Ae! Eu estou de volta, vocês p****s! Vamos fazer isso! Primeiro pegar o Doutorzinho que está fora aqui, rapaz. Todos os macacos aqui são Doutorzinhos. Eu não sei o que os macacos Doutorzinhos fazem. Vamos desligar isso aqui também. Uh! Fancy! Tá. E agora o carrinho. Cadê o carrinho? Cadê o rapaz aqui de dentro? Se a câmera ajudasse... Seria incrível, né? Não! Rapaz! Mandou a mínima pro meu carrinho, que sacanagem. Oh! O bicho quebrou o carrinho! Oh! 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 Iei eei, velho! Nem vi o tiro vindo, só o vi E morri, ele saiu, ele saiu, ele saiu Não Para de quebrar meu carrinho Você tá chatão, velho Eu ódio Eu ódio Não entra de novo não, vai, pelo amor de Deus Não, 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 não Aê, menino, rapaz Eu que mando aqui, meu irmão E aqui, como é que a gente faz Ó Ó o macaco ali com o braço cruzado Ali, rapaz Mas e aí Ah, olha, tem uma cookie Vai lá Carrinho Pega essas cookies aí Ou não Pera Pega as cookies Muito obrigado Thank you Thank you for listening to me E aqui não tem nada Tá, como é que faz Pra pegar aquele macaco ali dentro Tem uma certa impressão que Eu acabo perdendo esse macaco Spectre point Tem ali, ele tá no mundo Ele tá no jardim, cara Que incrível Eu não sei como é que faz Pra pegar ele, sério Um tapa Não tem nada pra ele clicar ali Hum Strange Esse macaco é estranho, cara Não sei como é que faz pra te pegar não, macaco Mas I will be back Bom Será que tem que quebrar alguma coisa ali? Será que tem a ver? Dá um Tirinho ali Uh Rapaz Nossa Se eu não sou o gênio da física quântica, cara Eu não sei o que eu sou, velho Sério Vamos lá Olá Macaquinho Olha lá Nem ligou, rapaz Nossa Eu sou muito bom, velho O cara é mais inteligente que eu já vi Ah, era um plano de fundo Ele não tava no jardim, não Era tudo uma ilusão, rapaz Maravilha Então agora sim Eu acho que a gente pode voltar É bom sempre usar o Monkey Raider Eu não sei porque eu não tô usando também Só que eu acho que não é dessa sala Uh Ah, sai, sai, sai Negão, negão Pode ser chatão, velho Oh É, não é dessa sala aqui Abre e te feça, me Maravilha, então Bom, é que tem aquele macaco ali em cima Um monte de macacos Macacos, macacos limitados, cara Agora a gente pode passar por aqui Que vai nos levar para Lá Onde é lá Ninguém sabe Eu lá vou saber Tem um bagulho meio quadradimensional aqui Hã? Holy moly Não entendi nada Tá, ali tem bagulhos Bom Só vamos continuar, né, velho Nossa, que bom Tudo que eu pedi Pra Deus Ah, como é que vai funcionar isso? Errou Errou feio Errou rude Essa máquina Uh Tá me lembrando Uma máquina de algum jogo Ah, é Ape Escape Não, mentira Sério Tá me lembrando muito A máquina de algum jogo Só não lembro qual Era algum jogo antigo também Buzz Lightyear? Não era do Buzz Lightyear Não lembro mesmo, cara Errou feio Ah, que é uma vida que sempre volta Maravilha, velho Falei que era uma vida Quadradimensional, rapaz Vamos lá, negão Tomou Nem tenta, nem tenta Só vem, vem Vem pra cá, negão Uh Volta Errou, errou, errou Vem Uh Já tá saindo o rainho, velho Já tá saindo o rainho dele Tô nem ligando O cara é ruim de mira, velho Já tá saindo foguinho Na próxima explode, velho Nossa luta, tenho certeza Mano, que filho de uma De um Pokémon, velho É sério isso? Agora eu entendi Por que eles colocaram Essa vida que sempre volta Aqui Eles viram a mancada Que eles fizeram Com aquele robô Que pode nos jogar Quando ele bem entender Só vou bater nele Quando ele tiver parado Não é que ele vai ficar parado Lá do outro lado É sério isso Não aguento Tá ligado Problemático do caramba Aê Um estilingada nele Também não vai adiantar, né Não Boa Vem, só mais uma, negão Só mais uma Só mais duas Não sei Que entra Mas, na real Aê Espera Mano, o cara é vesgo, velho Por quê? Eles não acertaram No design desse robô, não Ele mira No meio Só que Eu não sei se foi impressão minha Ou eu perdi um item Muito valioso ali, velho Que eu nunca Nunca Bom, deixa eu matar logo Essa birósfera desse cara, velho Ah, não Era só um bagulho de estilingue Tá, foi bem à toa isso Mas tudo bem Uh Calma Dá uma olhada Sempre dá uma olhada Vê se tem uma Spectre Coin aí Bom, vamos pegar o Sky Flyer Fly High Touch the sky Espera Vai Ah Esqueci Só esqueci de colocar o Sky Flyer Ah, por baixo dá pra passar de boa Ah Não é tão difícil Quanto eu pensei Era só passar por baixo de boa Tá ligado Ah Não, 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 não Ah Sai de perto de mim Sério Você já tá me atirando dali Eu nem consigo te ver ainda Tá Parece que não é seguro Olha isso, velho Sério Esse cara faz Com essa câmera aqui, velho Vamos lá, então Bem de boa, Spike Bem De Boa Para Câmera Pega Ae Vamos lá Andando De boa Pianinho Isso aí Pulou Passou É gol, velho Maravilha O que que tem aqui que tava girando nada? Eu tô ficando bem louco Podia jurar que eu vi alguma coisa girando aqui Esse bagulho vermelho aqui não tá me deixando muito contente Alegre E sorridente, cara Passou isso aqui, serve pra pular Ah Mais de você? Você nem consegue me acertar, cara O que você tá tentando fazer? Nossa, tinha um macaco pulando ali? Eu fui pra cima Ah, era eu Nossa, Telunception Uh Tomou Ah Acerta Deus Obrigado Dificuldade pra acertar o robô Aê Vem 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 Uh Nossa senhora Bom, não sei se tem que continuar Ou tem que ir pra barra Ou tem que ir pro lugar lá que tá mandando pular Bom, vamos pro lugar que tá mandando pular, vai O que pode acontecer, não é verdade? O que pode dar errado? Acho que eu só vou pegar o macaco aqui Não Não Meu Deus do céu Muito bom Parabéns Hoje é seu dia Que dia mais feliz Hum Olha, é interessante, rapaz Ah Dá pra pular Dá pra pular A fase inteira, mais ou menos E aí Que maravilha Olha, se eu soubesse disso antes, rapaz Mas eu tenho que chegar naquele macaco ainda Não pense que eu esqueci, não, rapaz Ó, 10 Ahn Ali E aí E aí, rapaz Chegou a hora da vingança da Zika, mano Ele ficou perplexo Ele não sabia pra onde ele ia Agora ele vai pro 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 Bom Deixa eu só ver o que tem aqui Eu deixei todos esses carinhas aí pra lá, tá ligado? Não tô nem ligando pra eles Quero lugar de telão Nossa, que estranho esse lugar Ai Será que tem alguma coisa ali? Uh Interessante Secret Mas acho que Não dá pra chegar lá não Ainda mais que tem um raio passando ali Não é nem inteligente chegar lá E agora eu quero saber o que eu faço com essa plataforma que pula aqui É, rapaz Fiz a mesma besteira De novo Muito bom, Chard Meu Deus do céu Cada vez me impressionando mais Não, 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 não Tá perigoso Perigo Ah Seria? Agora isso é um pouco Vem cá Vai, vai que dá, vai que dá, negão Boa Bom, o macaco tá pego Não tem nenhuma Spectre Coin Vamos pra cima agora E se a plataforma resolver voltar, né Porque Vou ter que ir no parkour mesmo, rapá Você tá achando que eu não chego lá? Chegando de... Aí, ó Você que dá, você que dá Vai, 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 vai Boa, negão Plataforma lixo Não preciso de você Tá achando que é a última plataforma deserta, rapaz? Tá achando que eu não tenho os skills da parkour, rapaz? Se ferrar outro telão Ah, tinha uma vida aqui, né Uh Não sei se tem uma Spectre Coin lá em cima, vamos ver Nope Opa Outro? Sério? Com uns bichos peão aí Ficando aí, né Separa, hein, mano É você que tá controlando todos os necas? Nossa Ah, sério Mano, o robô não deixa eu ver, tá ligado? Uh Thank you Agora vem você, rapaz Vai Quando eu digo vem Eu digo vai, velho Vai pra vala Vai pra morte Morte é certa Dois robôs? O jogo nem tá aguentando Boa Uh Nem adianta, meu irmão Rapaz Nem adianta, rapaz Cadê o outro? Pega os dois, velho Pode vir, mano Um round com vocês, rapaz Tudo que eu peço, cara Vem, mané Vem, cadê? Cadê? Tá com medo agora? É, meu irmão Todo bagulho fica louco O bagulho fica louco, né, velho Já foi Cadê você agora, rapaz? Seu amigo já foi, mano Só falta você Pode vir, pode vir Não ligo, velho Lido com os dois E pode mandar também, mano Pode trazer quem você quiser, cara Sem tomar dano, meu irmão Bagulho é louco mesmo Vocês são lixo O designer que fez você Não sabia o que tava fazendo, cara Porque vocês não conseguem Bater em mim Eu acho que eu vim dali, né Que ali tinha os Peãozinhos mortos Dormentes Então Eu lembro que tinha lá Então Isso aí Uh, eu consegui Vamos só ver Devia ter um Spectre Coin Raider também Bom, acho que quando Putz Onde que tá? Acontece, macaco Deus Eu acho que quando Tá na mesma sala Dá pra ver o macaco, né Então eu acho que ele não Tá na sua sala Só que eu não tenho certeza Bom Vamos continuar, vai Espero que eu esteja certo Vamos lá, negão Nós Nós Que precariedade Tchau